E é dia de pisar no corronzeiro ao vivo Olha pisar no corronzeiro Muita seguida a sua vida, André Já veio até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Essa pessoa aí mandou parar de me seguir E essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? Eu tenho ainda sozinha E aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Eu tenho ainda sozinha E aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O Rei dos Paredões Muita seguida a sua vida, André Já veio até outra pessoa Aparentemente você tá de boa E essa pessoa aí E essa pessoa aí mandou parar de me seguir E essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? E essa pessoa aí mandou você me procurar? Eu tenho ainda sozinha E aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Eu tenho ainda sozinha Aquele assunto delicado Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Só quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado E já no corpo Você não me lembra Bater nos paredões Sítio do Mácio Tá comigo, é show Rolando e suplementos Prazer, filho e prazer Em nome de Gabriel Tope, céu Tá comigo, é show É Diego E já no forrozeiro Almeida Pra bater nos paredões Olha a pisada Olha como é que tá Já come o fubre que eu dou de novo Fertando A brava o baio já começou Eu não canti Ela me chamou pro medo Que safada Vai Já come o fubre que eu dou de novo Fertando A brava o baio já começou Eu não canti Ela me chamou pro medo Que safada Já me chamou E vai xibrar E vai xibrar E vai xibrar Vai 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 E vai E vai xibrar E vai xibrar E vai xibrar E vai xibrar Mais um show Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões Quando o meu parceiro foi o Elmar do Sonny que chega no fim E vai xibrar 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 Que todo mundo convidou Repito e falei Seja o que Deus quiser Pois eu sou teu homem Tome a mulher Se tudo desse o tempo Nosso chegou E aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode botar comigo Por que dera e vier Eu e você Chacate escrito Nas estrelas É amor pra vida inteira Eu te amo tanto E a vida sem você Não faz sentido Que já sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mais um show com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões E olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo convidou E sempre te falei Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tome a mulher Tudo desse o tempo Nosso chegou E aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode botar comigo Por que dera e vier Eu e você Já tava escrito Nas estrelas E era amor pra vida inteira E eu te amo tanto E a vida sem você Não faz sentido Que já sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto E a vida sem você Não faz sentido Que já sempre aqui comigo E eu te amo tanto Eu e você Já tava escrito Por as estrelas E era amor pra vida inteira E eu te amo tanto Doida pisada Pisada por Roseira Ao brilho Oh, fala baixo Show, período, valeu Tem de nome de rancho Certanejo Balada top é show Bora, Matheus E já no meia-noite Eu só quero curtir Quase sou casado A minha mente fica assim Putaria não Putaria não Putaria sim 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 Putaria sim Já deixa acabam Mas eu peguei embora Se a mulher tá ligando Que onze, onze, hora Se a culpa é toda minha Que eu não posso reclamar Que eu verá solteiro E me quentei De me cascar Fichado meia-noite Eu só quero curtir E vai ser só casado A minha mente fica assim Putaria não Putaria sim 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 Putaria não Putaria não Putaria sim Traga não Putaria sim Mais um show Com a qualidade Deivinho Gravações Deivinho Gravações O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões O rei dos paredões Putaria sim, putaria no Olha a pisada Olha a pisada Olha o meu empresário Zé de Itacoa Olha o meu patrão Rodrigo Divulações Vem pra zero Rodrigo Divulações Chama Olha a pisada Olha a pisada Chama E tá com saudade Sinto um beijo gostoso E sentindo seu corpo no meio E não doura a distância Dá muita saudade Se tu me ama Então muda de cidade Prova Vá lá que me ama Arruba, vale e vem se morar Tome forró Ei Precola, bari, vem Olha a pegada E precola, bari, vem E vem se juntar Com o seu Neném E precola, bari, vem Olha a pisada E precola, bari, vem E cuida de mim Mais um show com a qualidade Deivinho gravações Deivinho gravações O rei dos paredões E tá com saudade Do beijo gostoso E sentindo seu corpo no meio E não doura a distância Dá muita saudade Se tu me ama E com toda de cidade Prova Vá lá que me ama Arruba, vale e vem se morar Olha a pisada Chega Que Precola, bari, vem E come forró E preco, bari, vem E vem se juntar Com o seu Neném E preco, bari, vem Olha a pisada Peco, bari, vem Cuida de mim Eu cuido de ti também E preco, bari, vem Eu me rei pisada Com você no ouvido É dia de pisada Que você no ouvido Olha como é que tá Quando o seu Neném Vai Pus, 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 pus Chacra E vem se juntar comigo É melhor Que mexida Show Caminhão Móte vídeo América Show Em Diabema Melhor E de carinha Ela vai pra baixo De carinha Ela vai pra cima Cacomando o MD Pra subir a trena Lira De carinha Ela vai pra baixo De carinha Ela vai pra cima Cacomando o MD Pra subir a trena Lira É lá Gê-mei Ela chama Ela chama Cacomando o teneto Catrugada Não dá pra onde Ela chama Cacomando o teneto Olha a pisada Chama Vai Se ser o CD Vai ser o CD Onde ser esse Apenas do gravações Fala de show Lourdes E a cumbirinha A cumbirinha A cumbirinha E de carinha Ela vai pra baixo De carinha Ela vai pra cima Cacomando o MD Pra subir a trena Lira De carinha Ela vai pra baixo De carinha Ela vai pra cima Cacomando o MD Pra subir a trena Lira Ela chama Cacomando o MD O catrugada Não dá pra onde Ela chama Cacomando o MD Olha o forró Ela chama Cacomando o MD Olha o sumir Olha a batida Cacomando o MD Olha a pisada Pisada o forrozeiro Vivo Olha como é que tá Vai Que é forrozeiro Vai Pisada o forrozeiro Vivo Olha a pisada o forrozeiro Tá ouvindo Olha o meu parceiro Bruno Silva Divulgações É o forrozeiro É o forrozeiro É o forrozeiro É o forrozeiro Saiu da sexta-feira Só volta Segunda-feira Eu vou pra maquenjar Manda pertinho Lá Mulher Depois do forro Vou parar no cabareiro É o forrozeiro É o forrozeiro É o forrozeiro É o forrozeiro Imagina se eu fosse rico Eu vou pra maquenar Com 300 conto Faça aquele rico Luz Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Eu vou pra maquenar Com 300 conto Faça aquele rico Luz É piga É puta Regoado Tô lixando, eu tô trazendo os contos, faço desbobelo grande É piga, é puta, é voada, tô lixando Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Olha que é piga, é puta, é voada, tô lixando É piga, é puta, é voada, tô lixando Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo grande Olha a batida na pisada porroceira Olha como é que dá, olha a pressão Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo, tá formado Saindo a sexta-feira, só volto segunda-feira Eu tô pra maquilhar, não é pertinho da mulher Eu tô no suporro, o caramba que amarelo Eu tô trazendo os contos, desbobelo, tá formado Saindo a sexta-feira, só volto segunda-feira Eu tô pra maquilhar, não é pertinho da mulher Eu tô no suporro, o caramba que amarelo Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Eu tô trazendo os contos, faça aquele rico Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Eu tô deixando eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Peguei a chave do carro, chamei a rapaziada Mensagem tão chegando, chamando pra revoar Avisão tem maquilhada, parei no piseiro As ovinhas tão me chamando, desbobelo Hoje tem maquilhada, parei no piseiro As ovinhas tão me chamando, desbobelo Hoje tem revoada, parei no piseiro Todo mundo doido, parei no piseiro E voando o chão, em Vila Maria, toque Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo Eu tô trazendo os contos, faço desbobelo De repente vem me meia pra beber no cabarelo Peguei a chave do carro, chamei a rapaziada Mensagem tão chegando, chamando pra revoar Avisão tem maquilhada, parei no piseiro As ovinhas tão me chamando, desbobelo Hoje tem maquilhada, parei no piseiro As ovinhas tão me chamando, desbobelo Hoje tem revoada, parei no piseiro Todo mundo doido, todo mundo doido Hoje tem revoada, parei no piseiro E todo mundo doido, vai, vai Hoje tem revoada, parei no piseiro Todo mundo doido, todo mundo doido Hoje tem revoada, parei no piseiro Todo mundo doido, todo mundo doido Chama, vai Pisado com o Roseno e o Tiago Bix E o Oscar do Paulinho tá comigo Espaço no Albertino e Garujá Vai dar certo o show, tá comigo Reboado 43, show para o meu parceiro Everton